E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Heroes Revolved E dessa vez eu tô trazendo uma build aqui pra vocês com um cão-cão Mais um daqueles vídeos bem loucão mesmo Onde a gente traz uma build bem doida E uns negócios que a gente não viu ainda E eu tô trazendo dessa vez pra vocês uma build diferenciada aí que eu montei Vamos ver o que que vai dar, maluco Vamos ver o que que vai dar Se essa build der o jeito que eu tô pensando vai ficar bom, hein Nossa senhora, maluco Hum, me matou ainda, velho Leu que não levou ele, tá bom, pelo menos Vamos avançar Cuidado aí menina Já vai deixando o like aí galera Se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ativando aí o sininho O like aí você ajuda muito galera Às vezes vocês estão esquecendo de me dar like, hein galera Não esquece, pô Não esquece, pô Vamos ver só uma parada aqui Hum, beleza Daninário absurdo o que vocês cuidavam Meu Deus do céu Os minions mesmo Não adianta fugir Beleza Vou recuar aqui galera Eu vou entrar no HP O Lupus tá doidado aí Boa Meu Deus do céu, salvou Salvou A ult bem agora, maluco O que que foi isso? Morreu Nossa senhora Meu Deus do céu O que que foi isso aqui? A torre matou ainda ali Caracules, mano Caracules, caracules Deixa eu ver como é que tá Tem um junto ali Então eu vou pra cá Tô sem ult Então nem vou atacar, vem É complicado ir na torre ali Sem ult Tem strat no time Então tem que cuidar Que a ult do strat é chato E aí Beleza 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 Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Seu time foi destruído um futebol. Este é o meu. Me confia, eu vou matar todos. O cara lutou em mim, na cara dura mesmo. Estou sem ult. Estou sem ult. Vou pegar este aqui rápido. A ult foi usada nele. Beleza. Nossa, eu errei. Eu errei. Nossa, maluco. O que foi isso aqui? Acho que a gente conseguiu levar alguém. Não lembro quantos que a gente estava. Não, mas a gente ajudou. A gente limpou ali. Um inimigo foi destruído. Seu time destruiu um futebol. Beleza. Vamos levar aqui. Beleza. A passiva dele é muito boa, cara. Concede aí chance de dar dano crítico aí. dobrado, então é muito bom. A ult dele deixa ele invencível por alguns segundos e recupera HP pelo mesmo tanto de dano que ele deu. Que ele sofreu, na verdade. É bem boa. Vamos ver se a gente pega o Gideon aqui. O Teia ali pra mim não me ferrar. só o dano que ele dá por Hit, mano. É muita coisa essa habilidade que é muito boa. Agora que a gente está recém fazendo a build aí, né? Nem formamos muito dos itens. Vamos aqui. Passei igual doido por ali. Mas eu estou sem ult, eu não posso ratear. Quê? Oh bosta. Olha como o HP dele recupera, cara. Ela se ferrou, ele não tem mais como. Beleza. Vamos limpar. Oh droga, vamos limpar aqui ó. Daí os meninos já vão atacar a torre já. É importante vocês levarem uma torre. O cara vazou na banda, velho. O cara vazou na banda, velho. Passei. Tem um build aí pra ele ficar com velocidade de ataque. E também ganhar, ó. Eu não posso parar. Nosso herói foi morto. Vem a velocidade de ataque e vou ganhar também recuperação de HP aí. Pra ele ficar meio que imortal. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Cancão que é um herói bom pra caramba, velho. Beleza. Beleza. Vamos focar em ajudar nosso time. A boca não tá boa. Beleza. 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 Triple kill. Sorte que ele paralisou. Quase já era, filho. Oh meu Deus do céu. Que delícia. Que delícia. Sem mana ainda, hein. Essa build de fogo é em boa, cara. Eu nunca vou surpreender. Deixa eu vazar aqui. Tô sem mana, cara. É muito ruim jogar sem mana. Vou voltar lá pra ver se eu recupero mana. Depois eu volto ali pra ajudar o Odin. Beleza aqui. Desculpa. Desculpa. Defenda até o seu último respirador. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Vamos solar o dragão. Um inimigo foi morto. Nosso herói foi morto. Sem usar mana nada. Beleza. Não assolamos porque já tava com HP bem baixo aí. Tanto só ajudou aí a matar. Oh WhatsApp chato, cara. Eu sempre esqueço de desativar a notificação. Olha só que merda. Eu vou voltar victorious. Um inimigo foi morto. Já era, já era Não tem como Não dá, velho É muito crítico, cara O que é isso, velho? Vamos solar Meu Deus do céu O que é que foi isso aqui agora? Não tem como, velho Nossa, sim, olha, mano Ficou muito forte essa build Ficou muito bom, velho É na torre, em qualquer lugar, mano É na torre, em qualquer lugar, mano Não adianta, mano Boa, time Time jogando pra caramba, velho Nossa, só morri por causa da torre, velho Se não fosse a torre, ele não me solava ali na ult nem a pau, velho A build já tá bem formada, já Quase finalizando a build Finalizando a build Porque se terminar a build imbecil, eles sentiram ganhar agora Não levar agora E terminar a build, cara, já era Pra eles não tem como, cara Mas agora a gente ganha e não tem o que fazer Nossa, ficou muito boa, velho Beleza, vamos pular aqui só pra gente ver como é que a gente ficou mesmo Beleza, galera, não deu pra gente ver como é que a gente ficou ali Porque deu um probleminha Mas enfim, a gente tá aqui com a build A gente ficou 14, 14 barra 4 e 6, se não me engano Enfim, galera Essa aqui é a bendita build, beleza Bota as guardiãs aí pro primeiro item Pra dar aquela tancadinha aí Já de começo aí Uma 3 e 5 de armadura E concede 70% de chance de bloquear ataque, beleza Boquilhado 30 de danidade De segundo item eu coloquei aí Espadas Bicolors Por que que eu coloquei ela, cara? Porque ela tem velocidade de ataque 25 de velocidade de ataque, tá bom? Ela também te dá mais velocidade de movimento aí Mais 12% de velocidade de movimento E além dessas duas habilidades que são bem boas, né? Ela também te dá mais 25 de dano 16 de agilidade e 16 de força O que é muito bom, cara Esse aqui é perói de corpo a corpo A agilidade e a força vai te acrescentar HP E vai te acrescentar também velocidade de ataque E chance de esquivar ataques com agilidade, beleza? Então é muito bom perói de corpo De segundo item Terceiro item, na verdade Eu coloquei Máscara Diabólica Porque além dela também te dá velocidade de ataque Que é o que eu tava querendo focar nessa build Eu queria focar nessa build o que? Velocidade de ataque e recuperar HP Então eu coloquei Máscara Diabólica Porque além dela te dá mais 25 de velocidade de ataque Ela também te dá 20% de roubo de vida física 45 de dano E mais 250 de vida E de todos os atributos, tá bom? E ataque de herói de corpo a corpo Contra inimigos Tem sua velocidade de movimento aumentada em 90 Então Velocidade aumentada em 90 Com mais a bota aqui da 80 Com mais 12% da espada bicola Já é um combo muito bom Vale muito a pena usar esses 3 itens aí Que combo é bastante, beleza? Por quarto item A gente não parou com a velocidade de ataque Então eu coloquei o cajado dourado Porque além de ele te dar mais 81 de dano Ele te dá mais 10 de velocidade de ataque, beleza? E ataque tem 60% de chance de sucesso Ou seja, 65% de acertar e dar o teu máximo ali No inimigo, beleza? E ataque eles adicionam 4% da vida máxima do dano mágico O que é muito bom pra você atacar tanque ou ADC, beleza? Isso ajuda muito, galera De quinto item eu coloquei a armadura imperial E não parei por aí com a velocidade de ataque Coloquei ela por causa disso já Porque além de ela te dar 90 de armadura Tu poderá Ela também te dar mais 35 de velocidade de ataque, beleza? E aumenta em 30 armaduras pra aliados E pra edifícios no raio em 1000 E reduz a armadura de inimigos E edifícios próximos em 30 no raio De 1200 E aumenta a velocidade de ataque em 15 Pra todos os aliados, beleza? Ela é bem boa aí pros teus amigos também E por último, e que a gente nem chegou a comprar Eu coloquei o carrasco Porque além dele te dar 60 de dano Ele reduz a dispara de habilidades em 20% Que é muito bom aí Pra ult do calcal E pras habilidades dele, tá bom? E ele também tem um roubo de vida física de 12% Em cada último golpe, um inimigo causa 4 de dano E 0.5% de roubo de vida física Máxima de 10 no acúmulo O efeito desaparece após a morte, beleza? Ou seja, ele vai acumulando aí E te dá bastante roubo de vida física aí no final Quando ele tá a 10 aí, é muita coisa Então ele te dá 12% de roubo de vida física Mais 20% Tu fica aí com 32% de roubo de vida física O que é muita coisa E esse item também Aumenta o teu dano E reduz a dispara de habilidades Que é muito bom E foi essa build que eu usei no cão-cão agora Ficou muito boa É... Fiquei 14 barra 4, cara Morri bem pouco Às vezes que eu morri mesmo Foi porque Eu já tava bem avançando Bem assim, tipo Nem aí, tá ligado? Não, que eu tava cuidando Se fosse eu jogar cuidando bem certinho Talvez eu fique barra 0 aí E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram Sapeca o like Que ajuda muito Fortalece muito o canal E me inspira a criar mais vídeos assim pra vocês, beleza? Deixe nos comentários A descrição de conteúdo O feedback de vocês E... Eu acho que é isso, galera Se inscreve se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificação de vídeo novo É... E tamo junto, galera Brigadão mesmo Por ficar até o final do vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito aí E é nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Tufalo Tufalo